Olá, estamos no ar com mais um Pó de Proziar, hoje a gente vai falar de uma coisa que muita gente se interessa e eu adoro falar a respeito. Estamos aqui hoje com dobradinha de doutora Jéssica, né? Obrigada pela participação doutora Jéssica Galbiati, doutora Jéssica Corteiro, da Estúdio Oral Gold e a gente vai falar hoje sobre harmonização facial. Muita gente já fez, muita gente quer fazer, muita gente já ouviu falar, fato é, tá na boca de todo mundo, né? E na Estúdio Oral Gold, que atende a várias especialidades, né doutora? Tem harmonização também, né? Tem harmonização, tem que ter, né Manu? Tem que ter, não é? Não adianta. E a doutora Jéssica Corteiro, que é especialista em harmonização, vai falar um pouquinho pra gente a respeito. Vamos começar falando sobre o que é a harmonização facial, doutora? Obrigada Manuela pelo convite, doutora Jéssica. Bom, a harmonização é um conjunto de procedimentos ou apenas um procedimento que a gente faz ali na estética facial, né? A harmonização hoje, ela tem uma gama de coisas, mas tem os conhecidinhos ali, os queridinhos que a gente já ouviu falar, como Botox, preenchedor, e a gente vai estar falando um pouquinho pra vocês. E aí, muita gente pensa, ah, isso é coisa só de mulher. Falou de Botox, falou de preencher, falou de mexer no... Ah, isso é coisa só de mulher. Não é? A gente adora, né? Vamos combinar. Mas não é coisa só de mulher, ainda mais hoje em dia. Não, hoje em dia, olha, os homens estão de parabéns, têm se cuidado cada vez mais. Eu costumo dizer que a harmonização tem muito caráter preventivo e os homens estão de parabéns com relação a isso, né? Nós temos vários pacientes lá que se cuidam e também... Mas muitos homens, a gente pergunta aqui já, só pra reforçar isso aí pra vocês, viu? Muitos homens? Tem, muitos homens. De todas as idades? De todas as idades, muito vaidoso, né? Tem a questão da idade, que pesa um pouquinho, que as pessoas começam a falar, ó, peraí, deixa eu dar uma melhoradinha ali no espelho com relação a essas ruguinhas, marcas de expressão, mas tem também uma característica que os homens procuram muito, que é a questão daquele contorno facial, né? A mandíbula, dá uma marcadinha aí, que é mais difundido no público jovem. Mas os homens estão aí, assim, ó... Então, e aí eu quero... Você falou da questão do contorno, doutora, e eu acho que isso é importante, assim, é possível rejuvenescer, porque o objetivo da harmonização, gente, não é mudar o rosto, né? Não é mudar. Existem muitos casos, assim, mas eu acho que é... Dá uma melhorada, assim, ai, deu uma caidinha, deixa eu dar uma olhada na alcoolagem, acabou aqui, gente, a gente tem que melhorar, né? Chega lá, não, isso aqui, essa caidinha... É, às vezes, uma coisa ali no rosto que, nossa, parece que era melhor, ia dar uma sustentadinha ali, né? Dá um up, né? Sim, claro. Essa parte de rejuvenescer, ela é possível, né, sim, com a harmonização, sem que você mude suas características, né? Essa não é nossa proposta na clínica. A gente trabalha de uma forma mais natural, né? Aquilo que a pessoa está na melhor versão e ela pode estar, é aquele envelhecer com dignidade. Acho que todo mundo vai ter esse processo de envelhecimento, isso é inevitável, mas a gente pode melhorar, né? Fazer as pazes ali com o espelho, isso é muito legal. E fazer a harmonização não significa mexer no rosto inteiro, né? Não, não é? É mexer em um ponto ou outro. É harmonizar, o próprio amor já fala. É harmonizar, né? Realizar a beleza. Você tocou num ponto muito bom, porque às vezes as pessoas, elas entendem que a harmonização é aquela coisa que vai desconfigurar, vai a pessoa, vai virar outra pessoa, mas não é, gente. A harmonização, ela é de um simples procedimento ali que você faz pra tirar uma ruguinha, ou às vezes mexer no lábio, ah, o meu lábio é muito fino, eu gostaria, né? Eu me sentiria melhor com o lábio um pouquinho mais volumoso, então ela já é uma harmonização. Você preencher um pouquinho ali, fazer, né, tirar uma ruga ali, já é uma harmonização que não precisa mudar tudo. O objetivo da harmonização é esse, né? É tornar tudo de forma mais, de fato, mais harmônico. Mas é porque a gente vê muitos, principalmente famosos, que se distorcem, digamos assim, quando fazem a harmonização. Eu mesmo já vi muitos famosos que falam, quem que é essa pessoa? Aí você olha e fala, nossa, é ela mesmo, é ele mesmo. O que que acontece? Às vezes o próprio paciente chega ali e fala assim, vamos supor eu, Manuela, chega lá e fala assim, quero a boca da Angelina de Olímpia. Não cabe, gente, nesse rosto desse tamanzinho, não cabe, né? Aí tem que explicar isso pro paciente? Tem, tem. Muitos pacientes vêm, né, com essa impressão da mídia aí, atores, atrizes, que tem essa distorção de imagens, às vezes muito por aprovação, né? Ah, eu quero estar na moda, vamos fazer. Então, alguns pacientes têm essa ideia, acaba chegando lá na clínica e a gente fala, olha, peraí, você é tão bonita, você tem essa característica tão legal, vamos só realçar a sua beleza, vamos começar devagar. Isso é bacana. Esse é o papel do profissional, né? Isso. Tentar mostrar pro paciente que tá ali, às vezes, pedindo um exagero, que não precisa disso tudo, né? Não é, doutora? É ter esse jogo de cintura também, né? É, cada um tem sua característica, igual você falou, existe muitas pessoas, ah, eu queria, assim, ó, aí chega com uma foto, ah, esse rosto aqui, a gente fala, olha, seu padrão, é um rosto mais angelical, né? Às vezes não cabe tanta coisa e não precisa, né? Muitos pacientes, eles idealizam algo que às vezes a gente, né, fala, olha, veja o que tá dentro de você, você quer estar na sua versão, mas tem que continuar sendo você, né? Não adianta a gente querer mudar muito, que acaba que às vezes dá, aí bate aquela questão, nossa, parece que eu mudei tanto, quero voltar. É, é, isso é muito ruim. E essa naturalidade, essa coisa de uma maneira muito natural e respeitosa é uma característica da Estúdio Oral Gold, né, doutora? Que eu já estive lá, já conheci ali, ai, gente, fantástica, a clínica, viu? E são profissionais de todas as áreas, tem desde harmonização, ortodontia, tudo. Então, essa característica que vocês mantêm em todas as áreas que atendem, né, doutora? Em todas as áreas, Manu. A gente preza muito pela naturalidade. Tem muitos pacientes que viram pra mim e falam assim, nossa, doutora, mas você é novinha, eu falo, gente, tem Botox, tem preenchedor aqui. Então, então, tá a pergunta que não quer calar. Vocês estão vendo aqui, gente, meninos, como que tá aberto, por gentileza, aqui, ó. Lindas as duas, doutoras, né? Obrigada. Tem harmonização? Tem demais. Tem harmonização, doutora? Tem. Aqui também tem, gente. A gente preenche, ó, pra quem trabalha no lugar, preenche uma olheirazinha, às vezes dá uma caidinha no bigode em chinês, dá uma ajeitadinha. A questão é essa, né, ter sutileza, não é? Sutileza. Com a cara saudável, né, o rosto saudável, que é o que a gente preza muito, Manu. Porque sem exageros. Você olha na pessoa, você não precisa saber que ela tem algo ali. É aquela coisa de olhar, não é, doutora, pra pessoa e falar assim, nossa, você tá mais bonita. O que é que você fez? Parece que você tá radiante, não é? Radiante, é isso. Dormiu bem, né? Tenho dormido melhor. Quem não gosta da logidez? Nossa, você tá mais bonita e a pessoa não sabe o que fez. Isso é a harmonização de forma legal que eu acho válido a gente... Eu brinco muito que é isso, assim, o termômetro é esse. Nossa, você tá mais bonita, o que você fez? Ou então você chega em casa e o marido nem notar, né? Marido nem nota e pronto, tá tudo certo. É porque foi sutil, não é? E quais são os procedimentos mais procurados na harmonização? Tem algum... O Botox entra na harmonização também, né? Não é só o preenchimento. Não, não é só o preenchimento. Assim, nós temos injetáveis, né? Temos questões também externas pra pele. Então tudo isso é um conjunto de procedimentos, mas tem os mais populares. Os mais difundidos são justamente a toxina botulínica, né? O famoso Botox. E os injetáveis com relação aos preenchedores, que é o ácido hialurônico, né? O famoso ácido hialurônico aí, usado pra rejuvenescer. Então são os dois mais procurados, que é preencher, né? Geralmente volumizar uma região. E o Botox, que é a toxina botulínica, a gente aplica, né? Nos terços, principalmente superior da face ali, pras questões das rugas, né? Importante você falar da questão do ácido hialurônico, porque às vezes tem profissionais que usam outras substâncias, né? Mas o ideal para preencher, né? É o ácido hialurônico, porque ele dissolve. Aliás, ele é algo que o organismo produz, não é isso? Isso, eu não entendo muito os termos, mas eu sei que a gente coloca alguma coisa que o organismo, que o próprio organismo produz. Nossas células contém, né? Ácido hialurônico. E você tocou num ponto bom, porque o envelhecimento, como a gente estava falando, ele vai ocorrer. Então a gente vai ter ali uma queda. Então pensa, se você colocar algo definitivo hoje, jovem, esse produto ele vai parar, não sei aonde, depois, né? Então o ácido hialurônico é muito legal. Muito interessante. Eu já vou pensar nisso, porque vai usar uma substância que serve lá o que vai virar depois, né? Então o ácido hialurônico. E é isso, assim, por exemplo. E não significa encher o rosto. Eu, por exemplo, que acordo no último lugar e tem, né? É meu já isso, a olheira. Essa profundidade. Então às vezes você coloca ali para dar uma descansada no olhar, tirar aquela sensação de olhar fundo. Não significa, ai, vai preencher? Vai preencher a bochecha, vai preencher a boca. Porque tem gente que já pensa isso. Fala, né? Fala, fiz a hormonalidade, a pessoa já pensa. Já olha, você procura alguma coisa. É uma questão de ser quebrado aí, né? Essa difundida que deu nesse termo, que as pessoas acham que às vezes a gente vai mudar o rosto todo, mas não é bem isso, né? Os homens procuram botox também? Procuram. Procuram, assim, principalmente, depois que já tem a ruguinha, tendem a procurar. Mas o interessante é procurar antes que ela se forme, justamente para prevenir essas marcas. Então vamos entrar nessa outra pergunta que eu ia te fazer. a partir de quando a pessoa pode começar a fazer essa harmonização, porque o ideal é isso, né? É não esperar, justamente também para não dar aquela diferençona, é ir segurando para depois não ter que vir com aquela transformação total, né? Fazer funilaria e pintura, a gente estava vendo aqui agora. E os bastidores. Popularmente funilaria e pintura. Então, Manu, assim, não tem uma idade certa, né? A gente não tem, assim, olha, específico, tal idade, você começa. É justamente caráter preventivo, né? Procedimentos como a toxina botulínica, ela entra nisso. Então, a partir dos 25, ali, se você tem uma tendência, sua pele é um pouquinho mais fininha, então você tem a tendência a marcar essas rugas, já é interessante você começar para que, justamente, no futuro, você não tenha tantas marcações de expressão. E tem muito disso, então, também, né? Porque tem gente que produz mais colágeno, né? Então, tem gente que segura um pouquinho mais. É legal isso. A gente produz colágeno até os 30 anos somente, né, gente? Ih, já era. Então, assim, passou dos 30, você já está usando ali... Isso é o seu saldo, né? Então, o bioestimulador... Meu saldo é negativo, né? Imagina. Então, assim, bioestimuladores de colágeno também são interessantes para você estar fazendo esse banco de colágeno. Tá visto, tá, gente? Aí, tá vendo? É. É, por isso a gente usa. Mas é isso, né? Para a gente poder usar desse tipo de recurso, para a gente estar sempre com um aspecto melhor, com uma aparência melhor, com coisas naturais, a gente pode dizer assim. O bioestimulador de colágeno, por exemplo, ele não volumiza a face, ele não é igual ao preenchedor, mas ele cria essa condição para que o seu rosto fique mais vicioso, fique com um aspecto mais jovial, com mais vida, né? Então, é bem interessante também essa proposta bem natural, que a pessoa às vezes quer melhorar, mas não quer ali mexer muito. Tá, agora eu vou fazer uma outra pergunta, que eu tenho certeza que muita gente aí deve estar aí se perguntando. Quanto que custa, Manuela? Ah, eu não dou conta de pagar isso. Nossa, vai ser um absurdo. É porque a minha vizinha, a minha amiga foi e ficou caro. Não é isso, né? Porque às vezes a amiga foi, depois de ter que fazer funilaria e pintura, e aí às vezes fica um valor mais alto, mas não, né? Depende muito de cada tratamento. Às vezes a pessoa pode ir fazendo uma coisinha por vez também, né? Com certeza, sim. Os valores, eles são subjetivos porque cada pessoa tem sua característica e tem um anseio de mudar determinada característica. Então, assim, não é só o total que a gente mexe na harmonização. Então, os valores, eles podem ser muito acessíveis, né? Então, às vezes você olha ele no espelho, ah, eu tenho um negocinho que me incomoda, eu queria mudar só isso. Então, é possível, né? Com um valor mais baixo, a gente agir assim só em determinada região. E também é possível a gente fazer uma face completa, né? Então, os valores, eles variam do mínimo ali, né? Uma margem bem pequena, até um valor mais alto, que às vezes a gente escuta falar aí que o pessoal gasta e investe mais. Porque depende do que a pessoa vai usar, né? É, depende. Depende do procedimento que vai fazer e quantos procedimentos vão fazer. Então, você não precisa gastar muito para estar bem, né? É importante que as pessoas saibam disso. Exatamente. Mas sempre procurar, né, o produto certo, autorizado, pelo amor de Deus, gente. Tem muita coisa sendo oferecida aí no mercado que não pode nem colocar no rosto, né? E muito profissional que não pode. Muita gente pergunta, mas dentista pode? Pode, pode. Dentista tudo a face, não é? Pode, pode. O dentista hoje ele está totalmente preparado, tá? Para atuar nessa área, inclusive, né? Eu fiz a especialização, atuo na área desde 2017. Então, assim, a gente tem profissionais de Ns áreas, né? Então, tem profissionais não capacitados para várias coisas que a gente faz aí no dia a dia. Então, é importante que você fique de olho, que você pesquise a clínica, pesquise o profissional para que você entregue, né, realmente seu rosto em boas mãos. E não é aquela coisa de, ah, vou pagar ali barato, né, não sei o quê. Então, isso aí é uma margem que a gente tem que ter bastante cuidado. E o produto, ele tem que ser legalizado, ele tem que ser biocompatível. Então, as pessoas, elas precisam entender que tá na moda, tá, mas não é em qualquer esquina que você vai procurar esse tipo de tratamento. E, aliás, esse cuidado vocês têm em todas as especialidades da Ana Clínica, né, doutora? Esse cuidado, esse profissionalismo, a saúde do paciente em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Porque não adianta a gente ter uma estética legal sem ter uma saúde, né, Manu? Então, a gente preza muito por isso, pra estar usando produtos muito bons e que te tragam um resultado, um resultado mais longo e saudável, né? Fazer tudo com segurança, né, doutora? Com segurança, com certeza. É, isso é muito bacana. Então, gente, adorei o nosso bate-papo. Tá aí, ó, vocês estão aí, ó, tendo a certeza de que a harmonização facial não é só para mulheres, tá? Não é só para as pessoas mais velhas, devemos começar na nossa juventude, jovens como nós, tá, gente? E tem pra todos os bolsos, então, né, doutora? Resumindo, tem pra todos os bolsos. Tudo personalizado, cada face com a sua peculiaridade. Maravilha, doutora Jéssica. E, doutora Jéssica, muito obrigada pela participação, essa dobradinha aqui. Adorei o nosso bate-papo. A gente falar de saúde, falar de beleza junto ao mesmo tempo, né? Aliás, hashtag fica a dica fim de ano aí, ó. Já começar 2023, a descara nova. Todo mundo super jovem, tá? Sem nem linha de expressão. Obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigada. Esse foi mais um Pode Prozear. Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti